Ah... Ah... O que? Peter? Garrett? Daniel? Onde vocês estão? Onde eu estou? O que é isso? Me tire daqui! O que? O que é isso? O que são todos esses... Esses armários? Esse local tão pequeno Com essa blindagem totalmente... Forte! O que é isso? Onde eu estou? Eu não me lembro de mais nada O que aconteceu? Eu só posso... Espera! Que barulho é esse? Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tem algumas coisas aqui comigo Uns armários Deixa eu ver Deixa eu ver... Aqui tem um... Um machado Uma lanterna Uma arma Uma pistola Eu nunca manejei uma dessas Mas não parece ser tão difícil E aqui a minha câmera E aqui a minha câmera Foi a única coisa que sobrou Praticamente do que eu me lembro Bom, eu vou começar a gravar Deixa eu ver... Espera Os arquivos eram do sonho Então não deve ter mais aqueles... Não deve ter aquilo lá Nunca existiu Eu gravei aqui no sonho Porém... Os arquivos do sonho Não existem Vamos ver o que nós temos aqui Ah... Sim... O quê? Esse foi o último vídeo Eu estou com a mesma roupa Estranho O quanto de sangue Eu... Meus braços Minhas pernas E meu rosto Bom, eu vou ver Do que se trata esse vídeo aqui Primeiro dia Algumas horas Após o conflito Eu estou acabado Entrei em um abril Em um caminhão blindado Que eu tinha Desde os meus primórdios Eu costumava viajar muito Eu deixei A minha família Os meus entes queridos Lá fora Morrendo e sofrendo Diante daquele tiroteio E daquela cartaz A tragédia está apenas passando Eu só digo que Se você encontrar essa gravação Ou se alguém encontrar essa gravação E souber De a minha família Mostra esse vídeo a ela Que eles irão certamente me reconhecer Mas não positivamente Eu fiz Algo totalmente Eu fui Um monstro Deixar eles lá fora Mas eu não tive escolha Só há espaço Para um E os suprimentos são limitados Estou Estou No dia 3 De dezembro Do ano Que vocês sabem muito bem o que eu vi Em um local Na minha cidade natal A minha cidade que eu sempre amei Aposto que está sendo destruída Como vocês podem ver Eu vi O tiroteio Lá fora É intenso As bombas caindo Vocês podem ver O meu estado Eu quase morri lá fora O exército está tudo vando O exército está tudo vando Mas parece que não estão entrando por muito tempo E não vão conseguir ganhar essa batalha Vou desligar esta câmera Porque Não tem mais como falar O Jack está perdendo tudo Adeus a todos Eu te amo minha Minha amada esposa Minha filha Meu filho Adeus Meu Deus Eu não me lembro de nada disso O que aconteceu? Quanto tempo será que já passou? Naquele vídeo eu estava tão diferente Eu pareço mais fraco agora Meu velho Eu tenho um pouco de comida aqui Sim Eu tenho um pouco de comida aqui Mas não o suficiente Aqui tem mais Deixa eu ver Sim Bom, estou ouvindo um barulho muito estranho Parece ser algum tipo de animal Bom, deixa eu ver Vou começar a gravar aqui Vou começar a gravar aqui Então Olá Estou aqui Eu não me lembro de mais nada Eu fiquei por aqui por muitos meses Eu acho Mas eu não sei quanto tempo que eu fiquei Eu acabei de ver o vídeo que eu fiz Dando um alerta da catástrofe E eu nem mais sei o que aconteceu É melhor eu ir um pouco mais devagar Pra averiguar um pouco a situação Deixa-me ver Eu vou desligar aqui Que eu acho que eu preciso quebrar essa Essa grade Pronto Deixa-me ver Machado Onde está o machado? Aqui Dá um pulo aqui Ah! Vou voltar a gravar Vou pegar a minha câmera Certo Bom pessoal Estou aqui de volta Eu acabei quebrando já aqui a A grade Ai... Meu Deus O que aconteceu aqui? Então vai ser o estrago de tudo Tem alguém aí? Alguém me ajuda O que está acontecendo? O que está acontecendo? Espera Onde os prédios? Olha os prédios Isso é lamentável Eu trabalhava naquele prédio Onde estão meus amigos? Tudo Está tudo Todo mundo sumiu Espera Aqui é a minha casa Isso eu sei Nossa Eu sei que sinal Deixa-me tentar o rádio Como é? A minha filha Eu me lembro disso Ela me escreveu isso no dia dos pais Como isso pode acontecer de uma hora pra outra? Foi tão rápido Tão rasteiro Eu não pude fazer nada pra evitar isso Ninguém pôde Deixa-me ver o computador Sem sinal nenhum Está sem eletricidade Tudo está abandonado Mas parece que não há mais ninguém aqui Eu sou o único sobrevivente Espera Tem alguém ali Olha a outra pessoa ali Espera um pouco O que está acontecendo? O que aconteceu com aquelas pessoas? O que elas estão sofrendo? O que elas estão sofrendo? Olhem para isso Você que está vendo essa gravação agora Eu não sei o que é Eu nem quero saber Eu não sei nada É mais nada Eu estou confuso Não dá pra entender Ali está a universidade Universidade Eu estudei naquela universidade O que está acontecendo aqui? Droga A bateria está acabando Vou ter que desligar a câmera Vou tentar quebrar essa parte para entrar com a câmera Aqui está o banheiro É o meu banheiro É o meu banheiro para a câmera O que está acontecendo? É o meu banheiro para a câmera Eu só preciso descansar um pouco Não dá, eu não posso descansar Olha ali Espera, eu vou tentar falar com elas Talvez seja apenas uma miragem ou alguma coisa Você deve estar louco Controle-se, você está vendo sangue aqui no chão, nas paredes Mas não fique assustado Você sabe que, pelo menos, você está vivo E você não sabe se você é o único que sobrou nesse mundo Atenção Estou tentando me relacionar com aquelas pessoas Parece ser difícil Mas eu vou tentar Eu quebrei a parede para tentar passar por aqui Como um machado Tenho que tomar muito cuidado para passar nas paredes Essas pessoas estão muito estranhas Elas não parecem conversar Apenas murmurar E elas ficam andando de um lado para o outro Sem rumo Isso não está certo Tentando falar com uma delas Ei Parece para mim Eles podem me ajudar Vem cá, dá para eu subir por aqui Você está vendo, eu estou te filmando Ei Olá Você está bem? Precisa de ajuda? Por que você está? Tão agressivo? Eu só preciso da sua ajuda, amigo Espera, eu vou cavar para você Venha Ai meu Deus Ai meu Deus Que isso? Não Não sobra ao cima ou eu matarei Droga Pare bem aí, eu te mato O que é isso? Eu não acredito que eu matei alguém Mas isso não tem explicação Ele tinha dinheiro Aquilo não era um ser humano O local onde deu o tiro Era mortal, era fatal Ele poderia morrer Mas não Essas coisas não são seres humanos Tenho que eu já não devo passar por aqui Espere Por que aqui está tão vazio? Ai meu Deus O que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida inteira O que aconteceu aqui? Seriam aquelas bombas que eu ouvi o barulho Isso não é fruto de uma bomba normal Nem de uma dinamite Mas sim de uma bomba com alto poder de fogo Uma bomba nuclear Precisaria de tanto assim para derrotá-los Eles não parecem ser tão Agressivos assim Tem um ali Talvez eu consiga passar por baixo Se eu consiga cavar essa terra com a minha mão Talvez eu consiga Eu vou voltar a gravar São? Bom Eu enfrentei uma daquelas pessoas E acabei de provar que elas não são realmente seres humanos Eu provei por uma coisa O local do tiro Era algo fatal Um ser humano normal nunca sobreviveria aquilo Droga Onde está a minha lanterna? Bom Como vocês viram eu coloquei a minha lanterna ali Eu estou ouvindo barulhos 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 E As pessoas podem ser barulhos Parece ser essas coisas Bom Aqui não tem nada Já está anoitecendo E eu não tenho onde ficar Ai meu Deus São três deles Três Eu não posso ficar aqui Eu tenho que subir em algum lugar Droga Bocaria Eu tenho que parar de gravar Onde está Vou ter que parar de gravar O que é isso? O único jeito de sair daqui é passar por essa vala Consegui Porcaria, como que eu vou passar por aqui? Não tem como Tem que voltar Ai meu Deus É isso Eu posso caminhar até lá Posso fazer a mesma ataque Eu tenho que ficar quieto Parece que eles são atraidos pelo barulho Eles são atraidos pelo barulho Eles são atraidos pelo barulho É isso Espero que seja isso Não Não há outra coisa Eles são atraidos Estão explorando Mas é impossível ficar sem luz aqui Não há outra coisa Não há outra coisa É isso Não há outra coisa Tarei por aqui Eu volto a gravar Atenção Atenção Amigos Pessoal Você que está assistindo essa gravação Descobri que eles são Atraídos pelo barulho E eles não são Definitivamente seres humanos Agora estou Prestes a sair do condomínio Encontrei isso também Uma espécie de fala Ou buraco feito por uma explosão De preferência não ganhar Acredito eu Tenho que ver se não há ninguém por aqui Ali está o hospital Espero que tenha uma luz ali Eu tenho que ir bem devagar Eu não posso fazer nenhum barulho Sobreviventes Sobreviventes Eles devem estar por aqui Eles devem estar por aqui É isso Ah não, ele não consegue me atacar Eu tenho que subir ali o mais rápido possível Eu tenho quebrar isso aqui Droga Droga Assim eles não vão conseguir passar Ou eu posso ir aqui Ou eu posso ir aqui Ali Está certo Isso Droga Droga Vou permanecer aqui Parece ser um lugar seguro Bom Agora eu vou tentar fazer alguma coisa Para comer Tem alguns pães Que eu peguei lá no armazém Nos armários lá da Dá Tom É o suficiente Bom, agora o que resta esperar por eles A fogueira ainda está acesa E há quatro cadeiras ali Provavelmente eles estão correndo Em algum lugar Dessa região Eu espero Estou em completo pesadelo Mas tenho certeza que vou sobreviver Até o último suspiro Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio